Tá bem? Gente, não tá legal. Sai daí. Não, é só o solo. Então... Sai de solo! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Estou com ele, menino Turi. Coisa amiga, coisa linda, coisa maravilhosa desse mundo aqui. Estou com ela, Ingridzinha, Ingridzona. Ingridizada. Eu, Joãozinho. Mari, o que você está rindo aí, Mari? Ingrid. O que vocês estão rindo aí, viu? Infelizmente, é uma piada interna que não poderemos compartilhar. Ó, tu é sobre você. Será que é a piada dos 10 reais? Ó, eu não sei. Não sei! Ó, vamos continuar as apresentações. Mari, Emerson, bro e Enriquezada. É o seguinte, hoje eu chamei todo mundo aqui pra gente fazer um desafio na cama elástica. Só que... Vocês estão muito de graça, né? Eu vou tratar alguma coisa que está acontecendo aqui. É da mesma piada ainda? Não é possível. É outra piada? Turi, eu vou falar o seguinte. Hoje eu vou propor um desafio pra vocês na cama elástica que vai precisar do dom de vocês. E vai ter um prêmio. Quanto você acha que é um prêmio bom, Turi? Dez reais. Dez reais? Dez mil. Dez mil. Dez reais. Quanto? Dez mil, gente. Dez mil reais? Claro. Aí, pronto. Mil, mil, mil. Você falou um prêmio bom. Aí dá pra comprar um joguinho. Mil reais? A gente trabalha com a verdade, ele falou um prêmio bom. Dez mil reais, não é bom? Dez mil reais. Dez mil eu acho muito de dinheiro. Quatro mil reais. Que? Caraca! Dá pra comprar o dobro de comida. Você está de sacanagem comigo. Quatro mil reais. Não, deixa eu contar. Calma, calma. Eu tenho medo da Maria contando dinheiro. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Me dá aqui. Eu tenho medo da Maria contando dinheiro. Olha lá. Eu falei, ela é uma ladrinha. Ela prendeu comigo. De onde você tirou esse dinheiro? De nada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu não vou ficar contando porque senão vai demorar. Mas temos quatro mil reais valendo pra quem for o campeão. E outra coisa, não vai poder dividir dinheiro, viu? Gente, sabeu? Bora ganhar. Eu vou ganhar. Dinheiro. Olha a Maria. Maria, você é muito? A Maria é uma pilã. Esse aqui já tem três mil reais. Tinha quatro, já ficou três. Já saiu um bolinho. Não tem mais. Olha o Adê. Chegou o Adê. Adê, meu dinheiro vai pra você. Sobre essas piadas. Dá esse dinheiro de sovaco, Fidi, daí, Maria. Pelo amor de Deus. Vamos fazer o desafio logo. Todo mundo aqui é no Dev for Haters, bro. Dev, 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 Dev. Deixa o like. Se inscreve no canal. E outra coisa. Eu não sei se vou dar esses quatro mil reais aqui, não. Se o campeão não for um campeão tão bom, vai ganhar mil. Se o campeão for um campeão melhor, dois. Se ele fizer algo extraordinário, quatro mil reais. Então, se eu ganhar mil, já tá bom. Então, vambora. Eu quero ver. Vambora, vambora. Quero ver como é esse dinheiro todo aqui, rapazinha. Meu Deus, Maria. Não cai, não. Caraca, Irid. Meteu marcha nas minhas colas. Você filmou? Mentira. O Adel segurando. Voltadeira, eu tô me protegendo. Não me roubar. Peraí, para tudo, para tudo. Pensei em um desafio muito mais legal e muito mais difícil. A gente vai ter que fazer coisas e o Adel vai ser o juiz. Fechou, Adel? Ó, Adel. Ó, com celular, dinheiro. Tá rico. Só que cada um vai fazer o seu desafio mortal, enquanto o outro não vai parar de pular. Entendeu? Vai ser um desafio muito mais difícil, porque tá valendo muito dinheiro. Fechou? Beleza, conseguiu. O Adel no final vai decidir quem é o ganador. O Adel, você comeu meu lanche no dia que tava morrendo. O Adel, eu posso aumentar o seu salão? Ô, João. Aqui ainda é metade de ganho. Eu não consigo fazer o mortal. Não, ela pode fazer qualquer coisa. Entendi. Só tem que ser legal. Quem cair de cara já é o vencedor. O João não tá valendo, né? Só porque tá. Então vai. Só porque tá valendo. Eu quero dinheiro pra mim, pelo amor de Deus. Vai, Valente. Quem faz isso lá? Ande, Adel. Eita, tem um pique de coisa. Gente, eu vou ser o primeiro, só que eu não sei nada. Não sei fazer nada. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mano, o Henrique quase se machucou muito. Porque na hora que ele caiu, a gente pulou, ele subiu o oceano alto. E eu vi a cara dele em câmera lenta, falando, me socorre, pelo amor de Deus. E na hora que eu fui pular, eu quase caí porque ele tinha pulado. E aí foi muito alto. Pra você que ficou de costas, ele subiu muito. Henrique, faz o pulo alto pro infusão. Gente, detalhe, detalhe. Olha, tá molhada, Gamela. Ou seja, tá muito mais perigoso, mais difícil. Mas ele conseguiu. Eu achei que foi bom. É a primeira vez. Olha, eu fiz um meio mortal, tá bom? Foi bom, foi bom. Vai, Tui. 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 Ai, foi muito melhor do que o Henrique, na minha opinião. De pezinho. De pezinho. Mas, ó, ele pediu espaço. Eu não sabia que podia pedir espaço. Eu tô passando mal. Eu não sei, rapaziada. Tem que fazer esse vídeo. E só de ficar pulando nesse calor, minha barriga já tá revirando. Posso ir agora? Pode. Mas, peraí, Tui, eu dou uma... Sangue subiu pra cabeça. Peraí, vamos dar descansado. Vamos dar descansado, vamos dar descansado. Não, você tá bem, velho? Você é doido. Mano, tô bem. Mas sabe... Eu sei, mas sabe a sensação? Que você vai perder dinheiro. A pressão já caiu. É, você é o que vai saber fazer coisas aqui. 4 mil reais. 4 mil reais. Você é o que vai saber fazer coisas aqui? Eu sei, mas eu fiquei mal. Detalhe, João comeu hoje torresmo no almoço. Torresmo. Não foi um almocinho leve, não. Eu gostei agora, hein? Tem tudo pra dar errado. Deixa eu só dar um papo que eu preciso pular também. Não quero perder dinheiro, não. Beleza. Agora é minha vez. Não sei fazer nada. Não sei fazer nada da vida. Foi! Espera! Tá vendo, não dá! Tá vendo, não dá! Que fácil, gente! Vai, Mariana! Que coisa! Espere pular! Vai! Pode parar, não pode parar! Calma aí, gente! Espera aí, espera aí! Eu não sei se eu tô morrendo! João! Você tá dando risada, Maria! Vocês não deixaram eu fazer, que eu não era nem fazer, porque eu fiz isso aqui, ó. Não pulem, não! Sai e vai! Vai molhar, vai molhar, vai molhar! Vai molhar, vai molhar! Ô, João! Tá melhor que isso aí, não? Tá legal? Não, essa... Vamos parar, vamos parar! Não, tá suave! Eu tô melhor do que eu tava! O João não tá legal! Tá melhor não! Tô melhor do que eu tava! Tô melhor do que eu tava! Acho que é minha feira! Rapaziada! Tô meio ruim! Eu não quero parar o desafio! Então eu dei uma pausa no desafio! Vou esperar eu fazer uma digestão um pouco maior! Amar um pouco a nuca e pá! E é isso! Mano, eu tô até... Tá ligado? Tá ligado? É quando a pressão cai, você tipo... Fica tudo preto! É, mano! Nesse tempo que eu dei, é bom que eles vão treinando, e eu vou dando uma... Descansada! Geladinha! Gente, pra ser bem sincera com vocês, eu não tô nem um pouco afim de ganhar 4 mil reais hoje! Entendeu? Porque eu não sei da mortal! Ah, mas vai falar, tem 4 mil junto! Não, eu votaria! Ó, só pra lembrar! 4 mil é o máximo que dá pra ganhar! É! Pode ser que você seja campeã em quem? Só 500 mil! Ô, João, faz só! Tô mal só aí! Mano, o pior é que eu já tô ruim é a promoção! Mas só apareceu do nada! Você tá pálido, mano! Branco! Mas branco que é! Fazer uma coisa simples, tá? Não pode ser! Mas a gente vai pular pra te atrapalhar! Vai! Ai! Ai! Gente, meu Deus! Ai! Ele me atrapalhou! Ai, não vai! Tu fez nada! Ai! Eu ia fazer uma performance e ele não me deu! Eu acho que do Deus! Acho que do Deus! Vou fazer essa vez! Você acha que vai ganhar o prêmio, hein? Acho que 500 reais eu posso ganhar! Eu acho que não vai ganhar nada! Deixa o pai agora! Vai! Vamos embora! Mano, é muito difícil! Não! Vai! Não, calma! Para! Fui! Mano! Tá me dando reverse? É muito difícil! Não! 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 Eu vou dar só um mortal! Só pra testar! Pera aí! Não pule! Só pra testar! Eu já vou ganhar o dinheiro! Olha aí! Senhoras! Ai! É! Pronto! Ele faz sem pegar e pulo! Agora tem que ser a gente pulando! É verdade? Vai! 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 Vai de trás! Vai de trás! Vai de trás! Vem cá! Mais um, mais um! Mais um, mais um! Mais um, mais um! Mais um, mais um, mais um! Juntos! Foi muito alto! Vai! Deu! Deu! Tá bem? Sai do sol, sai do sol! Acho que os R$4.000 continuam com ele. Vai pra mim. Vai pra mesa. Tá bem? Gente, João, não tá legal. João, vai ser que isso sai daí. Não, é só o sol, você sabe? Então... Sai do sol. João, vai levar a tomada. Fica ao menos sentado aqui na sombra. Eu tô suado, eu tô suado. Acabou. Vai. Chocou. Bora até a frente agora. Vou dar uma cor fácil. Fiquei suado. Ô, sério, vai. Fiquei ruim. Vai tomar banho. Tá branco, mano. Vai tomar banho. Gente, tô bem melhor. Já não deu nem pra finalizar o desafio, nem finalizar o vídeo, nem nada. Mas já tô melhor. Já lavei o rosto, vou tomar um banho gelado daqui a pouco. É isso, mano. Não sei se foi o sol, não sei se foi a pressão baixa. Porque depois que eu dei aquele time, eu fiquei melhor, entendeu? Então talvez nem seja pela comida. Porque, tipo, já faz quase uma hora que eu comi. Então talvez seja só minha pressão que ficou baixa mesmo. Mas tô bem. Feliz. Tô, porque, né, os quatro mil continuaram comigo. Porque eu mandei dois mortais pra trás. Mas é isso. Esse foi o desafio na cama elástica. Deu certo por um lado e deu errado por outro. Mas é nóis. Dev for haters. Vou tomar um banho que eu tô... Suando. Encerrado! Encerrado!